A partir de agora, o sacode vai começar Jaga de pá dunce, jaga de pá dunce, jaga de pá dunce rabetão Eu estou bebendo hoje de fogo, jaga de, jaga de pá dunce rabetão Tu vai sentar pros amigos de Glock ou vai sentar pros amigos de AK Ela já veio na intenção de me deixar de buccetada Ela vem na intenção de dar um chá de bucetado Você tá pula, 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 pula por cima da barra Vem fazendo o movimento da onda da barra Você tá pula, 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 pula por cima da barra No baile do M2 vou foder a noite inteira No final do baile tu me arrasta pra treta No final do baile tu me arrasta pra treta Pof K4, Pof K gelado KR do M2 que me pegou bolado Pof K4, Pof K gelado KR do M2 que me pegou bolado Burro, 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 burro Você tá pula, 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 pula por cima da barra Você tá pula, 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 pula por cima da barra Vem fazendo o movimento da onda da barra Você tá pula, 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 pula por cima da barra No baile do M2 vou foder a noite inteira No baile do M2 vou foder a noite inteira No final do baile tu me arrasta pra treta No final do baile tu me arrasta pra treta Pof K4, Pof K gelado KR do M2 que me pegou bolado Pof K4, Pof K gelado KR do M2 que me pegou bolado